Fala, minha gente! Vamos lá recuperar uma camiseta. Gente, eu tenho essa blusinha aqui, faz muito tempo, ela já tá velhinha, mas tá manchada e eu tenho dó de deixar lá, né, sem uso. Então, vamos inventar alguma coisa aqui. Olha só o beija-flor que eu vou ensinar pra vocês. O risco está aqui na descrição do vídeo, vocês podem imprimir e pintar numa camiseta também, no bolso de uma calça, de uma bermuda, ou até mesmo incrementar alguma pintura que você já faz. Vocês que são minhas alunas, aproveitem. Então, vamos começar. Então, vamos recuperar essa camiseta. Gente, ela tá velhinha, mas dá dó, né, uma mancha aqui estragar a camiseta. Então, eu vou usar as cores do beija-flor. Branco, verde-veronese, magenta, berinjela, amarelo-melão, cenoura, verde-pântano e preto. Vamos por ordem? Agora, eu vou passar o branco junto com o diluente pra tecida. O diluente, ele vai auxiliar principalmente na camiseta, que é um algodão. Então, às vezes, amarra a tinta, ele vai auxiliar pra espalhar melhor. Vou começar bem aqui no pescoço. Esse jeito é mais batidinhas. Por quê? O algodão, ele é diferente da sacaria. Então, eu preciso mais diluente. Ó. Deixa eu tirar umas pelinhas aqui, que é da própria... Do próprio pincel que tava. Então, volta um pouquinho do branco. Pega o diluente, espalha aqui pra baixo. E outra coisa. Essa técnica, eu faço mais a aquarelada, por isso que eu falo do diluente. Às vezes, você pode misturar junto com a aquarela silk, também auxilia. Agora, você vai pegar magenta, vai passar do olho aqui pro lado de baixo. De batidinhas mesmo. Pega a tinta na ponta do pincel e vai dando leves puxadas, assim, pra cima. Ó, puxadinhas pra cima. Ok. Vamos adiantar mais um pouco. Agora, o melão. Mais aqui. Na sequência, a cenoura. O legal é que se você vai usar com uma calça rosa, uma calça, sei lá, amarela, uma saia verde, vai ter detalhes que vai puxar um pouquinho o contraste, né? Com o acessório que você vai estar. Agora, aguarda, deixa esse pedaço assim. Vamos lá no verde veronese. Diluente. Passa em cima do veronese. Não tem problema, cobri o olho. Encontrou os dois. Mesmo assim, eu fico enxergando um pedacinho do lápis. Então, é isso daí que vai me dar segurança na hora de fazer depois. Agora, verde pântano. Ponta do pincel. Esse pincel é o da Condor 421. Depois, eu vou deixar na lista de cores também. Mesma coisa. O pântano, ele vem de fora pra dentro. Aqui da ponta. Um leve contorno. Depois, eu vou usar o pincel filete pra fazer o acabamento, tudo. De novo, verde veronese. Quase que encontra aqui. Desce mais um pedaço. Lava o pincel, gente. Toda hora, lava o pincel. Essa tinta é solúvel em água. Não tem problema, né? Você não precisa de nenhum verniz. Como fala? Solvente, nada. Por isso que é super fácil usar a tinta pra tecido. Agora, eu vou fazer uma mistura. Ó. Você pode usar o magenta. Você pode usar o... O berinjela. Vamos fazer uma misturinha aqui. Ó. Vai dar um uva. E eu venho nessas pontas aqui fora. Que é da asa do beija-flor. Tá? Então, magenta. Um pouquinho do berinjela. Mistura os dois. Se você tiver a amora, se você tiver o próprio uva, que tem uma cor que chama uva, você pode estar substituindo pra não precisar fazer mistura, tá? O importante também é misturar com o diluente. Só assim o pincel vai deslizar mais fácil aqui no tecido. Tá? Pego berinjela puro e eu venho entre o verde e a misturinha que eu fiz. Bem aqui, ó. Bem na emenda. Vou fazer um zigue-zague de um tom mais escuro. Lavo o pincel. Vamos agora trabalhar com um pouco com o pincel filete. Pode ser condor. Esse daqui é o 5504. Tem também o condor que é tradicional. Bastante gente usa, que é mais fácil pra achar. 422, número 000. Tá? Você vai escolher aí algum que você se adapta. Vai treinando pra testar. Coloca uma gota de água. Mistura com berinjela. E aí você vem fazendo alguns risquinhos. Deixando um pouco mais definido. De novo, berinjela. Um pouquinho do branco. E diluente. Berinjela. Berinjela não, gente. Tô falando errado. Magenta. Magenta. Um pouquinho do branco pra dar esse rosa. Magenta. Uma pintura mais solta. Ó. Vamos lá. Mais um passo a passo. Até aqui. A gente pode fazer uma leve mistura. O verde pode invadir um pouco mais. Ok. 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 Amém. Aqui nesse canto, gente, eu venho com pântano, vou fazer como se fosse umas peninhas lá invadindo a asa lá de trás, com verde pântano diluído. Bem estilizado. Mas aqui pra baixo, retoca esse cenoura, porque agora já até secou. Então, retoca e invade um pouco mais essa área do amarelo. Entre uma ponta e a outra, aqui, entre uma parte e a outra, berinjela, invadindo o cenoura. É uma boa mistura de cor, viu? Diluente, você vai pegar berinjela e um pouquinho do cenoura, berinjela e cenoura. Você vem fazendo esse movimento, ó. Fez a misturinha. Deixa eu colocar mais diluente aqui. Faz esse movimento mais arredondado. Berinjela puro. Berinjela puro. Levei um pouquinho lá pra cima, sabe? Bom, agora é os detalhes. Você vai pegar, de novo, pincel redondo. Volta com magenta. Pega o branco, uma gotinha de água. Dilui aqui. Cuidado também o ponto de diluição pra não diluir tanto. Ele não pode ficar escorrendo. Retoca o branco. Aqui você vai fazer uma mistura de verde e veronese e um pouquinho só do branco. Não esquece do diluente, gente. Vocês vão enjoar de escutar eu falando desse trem do diluente. Mas é assim, ele faz bastante diferença e ajuda na pintura. Só um pouquinho. Finalização com o preto. Pessoal, peraí que ficou faltando. Parece que uma pena aqui embaixo. Tá um risco a mais ali. Só um detalhe. Pronto. Só isso. Pra finalizar, preto. Coloca no prato. Coloca uma gotinha de água. Pra mim, eu diluí muito. Pega mais tinta. Ó, agora sim. Gira o pincel redondo. Vamos abrir espaço aqui pra fazer o bico. Segue bem certinho o risco. Tá vendo? Eu passo várias vezes. Não é uma vez só que eu vou com tudo, sabe? Ó. Aqui começa um pouco mais grosso e termina fininho. Vou esticar. Aqui pra trás. Bolinha com preto. Com o próprio pincel redondo. Lava. Tira o excesso. Deixa eu... Arrumar o formato. Deixando um pouquinho mais oval, sabe? Aí. Verde pântano. Ó. Branco. Vou aproveitar. Tem um pouquinho do branco diluído. Eu faço uma luz na parte de baixo. Um leve contorno em cima. Bem discreto. E o pinguinho do brilho do olhar dele. Ai, gente. Que fofo. Uma luz no bico. Com o próprio branco. Só mais um detalhezinho. Pode voltar com um pouquinho do branco diluído. Como se estivesse invadindo essa área do magenta. Como eu falei. Pouca tinta. Sem... Nada de excesso. Até volto com o pincel ali pra finalizar. Prontinho. Camiseta recuperada. Eu espero que vocês tenham gostado da minha customização, gente. Aproveitem também. Dê uma cara nova pra sua peça. E a sua roupa vai virar uma obra de arte. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.